Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, vamos falar sobre termodinâmica. Vamos resolver exercícios sobre propriedade de substâncias puras. Primeira questão. Um recipiente tem 5 kg de água saturada a 120 graus, com um título de 0,6. A sinal é a alternativa correta que corresponde ao volume total de água no recipiente. A junção da mistura líquido mais vapor e qual vai ser a pressão. Como já foi dado o título, nós vamos na tabela de vapor saturado e nós vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar a temperatura de saturação, através da temperatura de saturação, nós vamos encontrar ali qual vai ser a pressão de saturação e quais os valores do volume. Então, o volume líquido na tabela, nós vamos encontrar 0,001060 m³ por kg. O volume de vapor, nós vamos encontrar 0,8913 m³ por kg. E a pressão de saturação, nós vamos encontrar 198,67 kPa. Bom, com essa pressão de saturação, a gente já consegue analisar o seguinte. Essa hipótese aqui, ela já vai ser descartada, porque ele fala de uma pressão de 98,67. Então, já não vai entrar aí no nosso cálculo. Vamos pegar agora, com a massa que foi dada, nós vamos calcular a massa de vapor. Como que a gente vai calcular a massa de vapor? Massa de vapor vai ser o título vezes a massa total. Conceito primordial aqui. Então, a massa de vapor vai ser de título 0,6, massa total 5. Nós vamos chegar aqui em uma massa de vapor 3 kg. A massa de líquido vai ser a massa total menos a massa de vapor que a gente acabou de calcular. 5 menos 3, 2 kg. Temos aqui o valor do volume, onde nós vamos fazer o cálculo para chegar no volume líquido e também no cálculo do volume de vapor. Então, o volume líquido, eu vou pegar a massa de líquido vezes o volume específico líquido. Volume de vapor, vou pegar a massa de vapor vezes o volume específico de vapor. 2, a massa de líquido, 0,001060 é o volume específico que nós pegamos na tabela. Aqui nós vamos chegar em 0,00212 metros cúbicos. Nesse caso aqui, nós temos a massa de vapor, que é de 3 kg, vezes o volume específico da massa de vapor, 0,8913. Nós vamos chegar aqui em 2,67602 metros cúbicos para o volume de vapor. Somando os dois volumes aí, nós vamos chegar em 2,6702 metros cúbicos. A única alternativa que possui isso seria a alternativa A correspondente à resolução desse problema. Questão 2, vapor superaquecido de água encontra-se a uma temperatura de 323 com uma pressão de 2 MPa. Assinale a alternativa correta que corresponde ao volume específico nesse estado. Como eu já disse que o vapor é superaquecido, nós vamos direto na tabela de vapor superaquecido e nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar uma temperatura de 300, nós vamos encontrar 0,125510. Para uma temperatura de 350, nós vamos encontrar 0,1386. Nós temos aqui que encontrar para 323 graus, numa temperatura de 2 MPa. Então, esses valores nós retiramos lá da tabela de vapor superaquecido para uma pressão de 2 MPa. E aqui nós vamos encontrar qual vai ser esse volume. Por interpolação, nós vamos fazer 323 menos 300 sobre 350 menos 300. Tem que ser igual ao V menos 0,125510 sobre 0,1386 menos 0,125510. Aí nós vamos chegar no volume de 0,1315314, que vai ser a alternativa B para essa questão. Na questão 3, quais as suas propriedades são dependentes durante o processo de mudança de fase? Aqui é bem simples, pelas tabelas nós já conseguimos identificar, né? Que é pressão e temperatura. Então, quando a gente tem aí que fazer qualquer análise com relação às propriedades, as propriedades de dependência sempre vão ser pressão e temperatura. Então, aí, na questão 3, a alternativa correta seria a alternativa I. Questão 4, a água é mantida a uma temperatura constante de 200 graus, enquanto o volume específico muda de 0,02 m³ por quilo para 0,2 m³ por quilo. Qual dos diagramas abaixo corresponde a esse processo? Se você avaliar aqui, pressão e volume, pressão e volume, todos eles pressão e volume. As linhas que nós temos aqui são linhas isotérmicas. Nesse caso, ele está dizendo de um aumento de volume. Aumento de volume está aqui na mesma temperatura. Então, aumento de volume na mesma temperatura. Ocorre que aqui tem um aumento de... uma redução na pressão. Aqui nós temos um aumento na pressão. E aqui um aumento na pressão. No caso, para essa condição aqui de 0,002, que foi uma mudança no volume, mantendo a temperatura constante, a única possibilidade que isso aí pode acontecer é no caso A, onde nós temos aqui uma variação pequena de pressão. E à medida que ele passa da condição de vapor saturado, nós temos o quê? Nós temos aqui uma redução na temperatura. Então, para essa questão 4, a alternativa correta é a alternativa A. Na questão 5, 2 kg de água ocupam 80 mil centímetros cúbicos a 200 graus. Para essas condições, qual o valor do título? Então, aqui nós temos a massa, que é uma massa de 2 kg. O volume é um volume de 80 mil centímetros cúbicos. A gente passando aí para metro cúbico, a gente pode usar aquela tabelinha, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Como nós temos aí 80 mil, então nós vamos escrever a partir de centímetro cúbico, sempre com três casas em cada uma das colunas. Então, aqui ele seria 0,08 metros cúbicos por... 0,08 metros cúbicos seria o nosso volume. Com esse volume aí, nós podemos fazer o quê? Na tabela de vapor saturado, nós vamos entrar com a temperatura de 200 graus Celsius e nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar uma pressão de saturação de 1.554,94 kPa. Nós vamos encontrar um VL de 0,001157 metros cúbicos por quilo e um volume de vapor de 0,1272 metros cúbicos por quilo. Com esses valores, nós podemos calcular qual é o volume específico através do quê? Vzinho é Vzão dividido pela massa. O Vzão, no caso, nós já temos aí que é o volume total, 0,08, dividido pela massa, que é de 2. Então, nós vamos encontrar um volume específico de 0,04 metros cúbicos por quilo. Com esse valor, nós podemos aplicar a equação do título. V é igual a VL, 1 menos X, mais Vzinho V, vezes X. Ou, isolando o X, nós vamos ficar com o V menos VL sobre VV menos VL. O X, que no caso é o título, vai ser de 0,04 menos 0,001157, dividido por 0,1272 menos 0,001157. E o valor que nós vamos chegar aqui no título é de 0,3082. O que mais está aproximado aí para essa questão seria o quê? Seria a alternativa D, 0,314. Então, seria aqui o valor calculado para esse título. Questão 6. O volume em metro cúbico ocupado por 20 kg de água a 300 graus Celsius e 10 MPa é mais próximo de... Massa foi dada, 20 kg de água. Temperatura foi dada, temperatura de 300 graus Celsius para uma pressão de 10 MPa. Se nós formos olhar na tabela de saturação, nós vamos ver que a saturação para 10 MPa, ou, se você entrar na tabela de função de temperatura, você vai encontrar também, eu vou fazer aqui pelas duas, então, com uma pressão de 10 MPa, nós vamos encontrar uma condição de saturação de 311 graus. observa que aqui nós temos 300 graus, quer dizer que está abaixo da temperatura de saturação. Isso aí já representa o quê? Já representa, como ele está abaixo, uma condição de líquido comprimido. Então, nós temos que ir lá na tabela de líquido comprimido para poder retirar os valores que nós queremos, utilizando pressão e utilizando a temperatura. Então, como líquido comprimido, o volume encontrado lá é de 0,001398 m³ por quilo. Como nós queremos aqui o valor do volume, V vai ser igual à massa vezes o volume que foi encontrado na tabela. Então, V vai ser de 20 vezes esse volume que foi encontrado na tabela, que é de 0,001398. E nós vamos chegar a um resultado aproximado de 0,02796 m³. 0,027 seria 0,028. A única alternativa seria a alternativa A para a resolução dessa sexta questão. A última questão, o vapor superaquecido está dentro de um volume rígido a 400 graus Celsius. E a energia é liberada do vapor resultando na diminuição da pressão. Fazendo com que, quer saber qual o valor mais próximo da pressão que vai fazer com que o vapor comece a se condensar. Foi a abertura ali do vídeo. A figura da abertura do vídeo fala exatamente sobre isso. Nós temos aqui uma pressão de 4 MPa. Essa temperatura aqui, eu acabei até colocando o valor acima, né? Mas é o valor que nós temos aqui é para este ponto. Então, é um ponto aqui de 400 graus Celsius. Então, com esse valor aí de 400 graus Celsius, nós vamos lá na tabela, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o volume, porque ele diz que o volume se mantém constante. Então, tabela de vapor superaquecido, T é igual a 400, com uma pressão de 4 MPa. Nós vamos encontrar ali um valor de V de 0,073,430 m³ por quilo. Com esse volume, nós vamos lá na tabela de vapor saturado. Nós temos lá 2.500, na tabela de vapor saturado, temos um volume de 0,079950. Nós queremos descobrir 0,073430, qual é essa pressão correspondente. E nós temos aqui também uma pressão de 2.750, de 0,072730. por interpolação, P menos 2.500, sobre 2.750 menos 2.500, vai ser igual a 0,073430, menos 0,079950, nós vamos encontrar aqui uma pressão aproximada de 2.725,76 KpA. Essa seria a pressão correspondente a esse ponto aqui. E tendo esse ponto, você entrando na tabela, você consegue descobrir qual é a temperatura. No caso desse exercício, ele quer saber só a pressão. Então, se é só a pressão, nós vamos chegar aqui em aproximadamente 2.8 MPa. Essa seria a mais próxima. Em função disso daí ainda, nós podemos até representar aqui no gráfico qual o valor, né? 0,073430. prestar bastante atenção com relação a isso, né? Com relação a transformação, quando ele põe a condição de começar a ter uma condensação do vapor. Temos agora a questão 8, que diz que um cilindro de 3 litros retém 2 litros de vapor e 1 litro de líquido a 200 graus Celsius. Nessas condições, qual o valor mais próximo do título? Então, para o volume de 2 litros, nós temos ali 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse seria o quê? O volume do vapor. Para o volume do líquido, fase líquida, nós temos ali 2 litros. Então, 2 litros de líquido, ou melhor, 1 litro de líquido, né? 1 litro de líquido, que vai ser 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Para uma temperatura de 200, lá na tabela, nós vamos encontrar um volume específico líquido de 0,001157 metro cúbico por quilo e um volume de vapor 0,1272 metro cúbico por quilo. O título, a gente sabe que é a massa de vapor sobre a massa total. Nós não temos a massa. Porém, nós temos aqui que VV vai ser igual a MV vezes o Vzinho V. Isolando aqui o MV, nós vamos chegar aqui MV é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico dividido pelo 0,1272 metro cúbico por quilo. Então, a massa de vapor aqui vai ser de 0,01572 quilogramas. No caso da massa de líquido, nós vamos usar a mesma ideia, né? O volume de líquido é a massa de líquido vezes o volume de líquido. Substituindo aqui, para a gente poder encontrar qual é a massa de líquido, nós vamos ter que massa de líquido vai ser igual ao volume de líquido que é 1 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,00101757. Aqui nós vamos chegar em uma massa de líquido de 0,8643 quilogramas. Somando as duas massas, nós temos aqui a massa total que vai ser de 0,01572 com a massa de 0,8643. Nós vamos encontrar aqui uma massa total de 0,88 quilogramas. Agora, como nós temos a massa total e nós temos a massa de vapor, a gente consegue contar o título. Então, o título vai ser quem? A massa de vapor, que aqui ela é de 0,01572 dividido pela massa total que é de 0,88. Então, com isso daí nós vamos encontrar um título de aproximadamente 0,01786 que vai corresponder à alternativa B. Questão 9 diz que a água inicialmente a 2000 kPa e 400 graus é submetida a um processo em qual o volume específico permanece constante até atingir a condição de vapor saturado seco. Representar um diagrama T vezes V o processo. Então, fazer o diagrama T vezes V. Então, aqui nós vamos ter a nossa temperatura. Aqui nós vamos ter o nosso volume específico. Diagrama, ele vai fazer essa onde nós temos aqui nesse ponto fora da curva porque é vapor superaquecido, né? Nós vamos colocar aqui o valor correspondente da temperatura que nesse caso é 400 graus Celsius. Essa linha isóbara aqui é uma linha isóbara para uma pressão de 2 megapascal. vai sair do estado 1 até chegar no estado 2. Nesse estado 2 ele tem ali a condição já do vapor. Para esse vapor aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar na tabela de vapor saturado nós vamos entrar ali com o volume que nós vamos encontrar na tabela de superaquecido para poder verificar qual é o volume dessa condição de mudança aqui. Então lá na tabela de vapor superaquecido pressão de 200 pressão de 2 mega com temperatura de 400 nós vamos encontrar lá um volume de 0,15122. Como isso daí vai ser um processo isométrico não vai modificar o volume a gente pode entrar com esse valor lá na tabela de vapor saturado e vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar que para um volume de 0,15122 a tabela que eu usei ela dá exatamente este valor então para esse valor de volume nós vamos encontrar uma pressão de 1300 kPa para uma temperatura de 191.60 graus Celsius você vai ver que tem uma pequena diferença na tabela porque ele fala 0,1522 você vai encontrar lá tem mais um pedacinho se não me engano é 2 na tabela mas você já pode chegar nesse resultado pode ver que a diferença está ali na quarta quarta ou 15 casas decimais então não é nenhuma coisa relevante para a gente poder chegar nisso então aqui nós encontramos com essa tabela nós encontramos aqui qual é a pressão para essa linha e qual vai ser a temperatura correspondente aqui para essa transformação 191.6 graus Celsius espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe o seu like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo e aí e aí E aí